A história começou quando um relógio esquisito, e o dono pulso dele vem pro lado infinito. Agora vem poderes e com eles faz bonito, é o Ben 10. Corrida contra o tempo. Se acaso encontrá-lo, você vai se admirar, diante dos seus olhos ele vai se transformar, um ser alienígena que bota pra quebrar, é o Ben 10. Com seus poderes vai combater, os inimigos se vai vencer, ele não foge do opressor, moleque muito irado seja onde for. Ben 10 Ben 10 Ben 10 Ben 10 Ben 10 Tchau, tchau. 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 Tchau.